MÚSICA Quinta-feira, 11 de agosto de 2022, no Arco Manhã de Notícias e os destaques de hoje. Fique sabendo a partir de agora. MÚSICA Outdoor de mercado cai durante ventania em Santa Catarina. Jacaraú comemora o dia do evangélico com caminhada da paz e culto presencial. Viraliza nas redes sociais veículos da prefeitura de Guarabira sendo empurrados pelos agentes da ST Trans. Daqui a pouco também, detalhes, professor da UFPB Campos Areia foi preso acusado de estupro. Dono de motel mata invasor que o ameaçava com facas. E a Paraíba tem 10 municípios com casos suspeitos de varíola dos macacos. Eleições 2022, o TSE divulga mais 100 registros de candidaturas a deputado federal na Paraíba ou pela Paraíba. E a propaganda eleitoral começa na próxima semana e showmícios estão proibidos. Todas essas e muitas outras informações detalhadas agora no Manhã de Notícias que está começando. E a propaganda eleitoral começa na próxima semana e a propaganda eleitoral começa na próxima semana.